uma pessoa então a matéria da prova a matéria da prova aí é o capítulo de calor, que é o capítulo 19 capítulo 19, transferência de energia entre sistemas e calor só falta a gente complementar ele agora, que é o que nós vamos fazer e depois isso vai ser só exercício exercício que vocês não gostam de fazer aí quando chega na hora da prova, não sabe o que fazer porque você não faz exercício se você fizer exercício em caso as questões são do mesmo jeito porque só é a forma é só você substituir o valor então, página 270 calorimetria no recipiente 1 temos 1 litro de água no recipiente 2 temos 500 ml de água em todos os dois recipientes a água levará mais tempo para ferver supondo que os dois recipientes sejam aquecidos por uma mesma fonte de calor o que vai demorar mais para aquecer é o que tem uma massa maior um litro d'água vai demorar mais para aquecer do que meio litro d'água quantidade maior vai precisar de uma energia maior, né para poder aquecer como o recipiente 2 tem menor quantidade de água necessita de menor quantidade de energia calor para que a água entre em ebulição o recipiente 1 ao contrário necessita de mais energia a quantidade de calor que passa para um corpo ou substância pode ser calculada ou determinada o conjunto de métodos experimentais que tem quando ensinado a medir as quantidades de calor absorvidas ou desprendidas em diversos fenômenos térmicos é chamado de calorimetria não é João Lucas? é é unidade, quantidade e calor em igualdade de condições a quantidade de calor fornecida ou absorvida por uma substância é proporcional à massa dessa substância de modo geral a quantidade de calor absorvida ou liberada com determinada massa do corpo é proporcional à variação de temperatura certo? então vamos lá professor equação fundamental 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 da calorimetria da calorimetria da calorimetria quantidade de calor é igual à massa é igual à massa vezes a variação de temperatura é igual à maisاس os relevantes eau da vida em intensos falta de calor já se pode mais matter de matemunistria na variação de temperatura de calor específico, nós vamos já já ver o que é calor específico, certo? A agilidade em calorias por grama grau Celsius e a temperatura em Celsius. Ok? Isso são só as unidades, para a gente, quando for resolver questões, a gente saber que cada unidadezinha dessa... Calma, se tirar a variação de temperatura e botar TST, é a mesma coisa, né? TSTi? É porque aqui a variação de temperatura, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu não gosto de escrever assim, eu gosto de escrever T menos T0. Temperatura final menos temperatura inicial. Vários livros adotam isso aí, T menos T0. Aí eu digo de vocês que tem TF menos TI. Não tem problema, você tem que entender que a temperatura final menos a inicial. Por exemplo, a água está a temperatura ambiente 25 graus e elevou, né? Ou seja, aumentou sua temperatura para 70. Qual a quantidade de calor, né? Então, variação de temperatura. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso aí. Ok? Continuando. Unidades de quantidade de calor. A unidade de quantidade de calor mais utilizada é caloria. Mas no Sistema Internacional de unidades, a unidade utilizada é o Jauro. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Unidade de calor. Jauro. Repetindo. Repetindo pela letra J. Isso, no Sistema Internacional. Mas, normalmente, vocês vão ver em calorias. C-A-L. C-A-L. Certo? Uma caloria equivale à quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus certo para 15,5 graus certo. Sobre pressão normal. A relação entre caloria e Jauro está aí no livro de vocês. 1 caloria equivale a 4,186 Jauro. 4,186 Jauro. Vocês vão ver que quando a gente começa a resolver o exercício, vem o exercício que diz assim ó. Adote uma caloria igual a 4,1 Jauro. Entendeu? Para facilitar porque com esses três caras assim o mais fica mais fácil se só tiver uma. Às vezes ele volta porque é 4,2. Aí fica melhor para você utilizar, fazer a troca entre as unidades. Certo? Jauro e caloria. Calor específico. 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 Como você explica isso? Em várias situações cotidianas, podemos perceber que cada substância sofre diferentes temperaturas, diferentes variações de temperaturas quando se demetem a mesma fonte de calor. A grandeza que mede a quantidade de energia necessária para 1 grama de uma substância varia de 1 grau Celsius, sua temperatura é chamada de calor específico. Calor específico é a substância, que costuma ser representada pela letra C. Calor específico. Quando se afirma que o calor específico do ferro é covolto de 0,11 calorias, gramas, grau Celsius, entende-se que 1 grama de ferro necessita de 0,11 calorias para levar a 1 grau Celsius a temperatura. A tabela ou a água apresenta o calor específico de substâncias em calor de 1 grama de grau Celsius. Então, voltando à perguntinha lá. Se eu colocar um quilo de água e um quilo de ferro, recebendo a mesma quantidade de energia, quantidade de calor, quem é que vai aquecer mais? A água ou o ferro? A água ou o ferro? Vamos lá. O calor específico do ferro é 0,11 calorias, gramas, grau Celsius. O que é isso? Ele vai precisar de 0,11 calorias para aumentar 1 grau a temperatura dele. Calor específico da água. 1,0 calorias, gramas, grau Celsius. Quem é maior? A água ou o ferro? A água é o maior calor específico. Então, ela vai demorar mais tempo para aquecer. Ó, vamos supor que eu peguei o ferro e a água. O ferro e a água. Coloquei para aquecer. Certo? Quando chegar... Vamos supor que aqui seja 1... 1, né? Só que, quando chegar em 0,11... Vamos botar aqui o ferro... O ferro a 10 graus Celsius e a água também a 10 graus Celsius. Aí ele vai começar a aquecer. Quando chegar aqui, ó... 0,11... O que é que vai acontecer com o ferro? Ele vai aumentar 1 grau. E a água continua... Não chegou a 1 ainda? O calor específico da água é 1, ó... Quando der 0,22... Não já aumentou 0,11 de novo? É? É? Quando der aqui, ó... 0,22... Não foi mais 0,11... O que é que vai acontecer com o ferro? Vai aumentar mais 1 grau. Então, toda vez que ele receber 0,11... Toda vez que ele receber 0,11 calorias... Ele vai aumentar 1 grau. Então, vai aumentar o grau... O que é que vai acontecer com o ferro? É? Aí... 0,33... Não aumentou mais 0,11? Hã? 0,33... O que é que vai acontecer com o ferro? É aumentar mais 1 grau. E a água ainda não mudou nada. O ferro chegou a 13. Vai chegar em 0,44, né? Que é 0,11 mais ali. O que é que vai acontecer com o ferro? Aumentar mais 1 vai para 14. E a água não saiu tanto. 0,55... O ferro... 15. 0,66... O ferro... 16. 0,77... O ferro... 17. 0,88... 0,99... 0,99... 0,99... Aí a água ainda não aumentou a sua temperatura. Quando... Já é mais 0,11 que vai dar... 1,10... Aí a água aumentou para 11. E o ferro já foi para 20. Então quem aquece mais rápido é quem tem menor calor específico. Agora, se as substâncias forem as mesmas, como ele fala lá, 1 kg d'água, 1,5 kg d'água, Aí aquece mais rápido é quem tem menor massa. Aqui são substâncias diferentes. Mas lá no primeiro ele me perguntou quem aquece mais rápido, 1 kg, 1 litro d'água ou 1,5 litro d'água? Vai aquecer mais rápido quem tem menor massa. Porque as substâncias são as mesmas. Ok? Sim ou não? Sim. E outra coisa. Quem aquece mais rápido, também esfria mais rápido. A água, para esfriar, ela precisa perder 1 caloria. Olha o que ele fala. Para ele receber calor ou para a substância liberar calor. Isso é o calor específico. Vamos olhar aqui, ó. Água, alumínio, chumbo, cobre, ferro, gelo, mercuro, prata, vidro. Eu queria ver se tinha da areia. Vocês nunca se perguntaram por que eu vou à praia e a areia fica mais quente do que a água. Se ela está recebendo a mesma quantidade de energia solar. Porque o calor específico da areia é menor. O calor específico da areia é menor. O maior calor específico é o da água. O restante tudo é 0,1 coisa. Então, por isso que a areia aquece. Você veio o dia andando lá de tanga, lá no cumbuco. Aí, areia quente. Mas quando você entra na água, a água está gelada. fria, né? Gelada não, fria. Aí, quando chega lá para cinco e meia da tarde, você ainda continua lá no cumbuco, passeando, desfilando por lá, aí a areia está bem fria. E se você entrar na água, a água está... Está mais morna. Morna, exatamente. Porque quem aquece mais rápido, também esfria mais rápido. Então, a areia aqueceu, só que quando começou a diminuir a intensidade do sol, ela começa a esfriar. Esfriar! Ok? Ok? Calculando a quantidade de calor, pode-se comprovar experimentalmente que existe diferença entre os valores do calor específico de diversos metais. Aquecendo em água fervente pedaços dele com massas iguais, retirando-os da água fervente, colocando-os sobre um bloco de gelo, verifica-se que, para variar em um grau certo sua temperatura, fundem uma massa maior de gelo do que outros. Isso ocorre porque os metais de maior calor específico, ao resfriar, cedem maior quantidade de calor ao bloco de gelo. vejam a representação abaixo. Então, tem o cobre, tem o ferro, o calor específico do cobre, 0,091. O calor específico do ferro, 0,11. Quem é maior? O calor específico do cobre, que é 0,091. Cadê, cadê? Ou do ferro que é 0,11? O maior é o ferro. Então, quer dizer que o cobre, ele vai aquecer mais rápido e se dar mais rápido. Então, em duas barras metálicas, onde cobre e ferro, ambas com a mesma massa, são aquecidas em água e ferro e em seguida, cada barra é colocada sobre o bloco de gelo. Concedendo a quantidade de calor diferente ao bloco, fundem a quantidade de gelo diferente. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo depende de três fatores. do calor específico da massa e da variação de temperatura. Em matemática, quando uma grandeza, por exemplo, quantidade de calor, depende diretamente de várias outras, como calor específico, massa, variação de temperatura, pode estabelecer que ela, é que aquela grandeza é igual ao produto dessas outras. Assim, Q é igual a MC delta T. Certo? Ó, professor, e como é que eu posso calcular o calor específico? Se a questãozinha pediu calor específico? Calor específico, é? É o senho. É igual o que aí? É igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Professor! Da onde veio essa fórmula? Daqui, ó! Se eu quero, se eu tenho, T igual a MC, variação de temperatura. Se eu quero o C, ó, é só isolar ele, né? Então, tem o T, o M e o delta T estão multiplicando, vão passar dividindo. aí, se eu quiser pegar o M, eu vou pegar o C, e a variação de temperatura também. Por exemplo, porque eu tenho... É, porque eu tenho isso. Certo? Mas é a fenda de que a questão pediu. Mas o calor específico está aqui, ó. tm, tm delta T. Então, como é uma igualdade, eu posso prever cm igual a tm delta T. Se você calcular a quantidade de calor E o que é positivo O corpo está recebendo calor Ele está aquecendo Se você calcular o que E o resultado é negativo Ele está liberando calor Por estar esfriando Absorvendo calor Perdendo calor Esquentando Esfriando Ok? Ok? Mais é Aquecendo Absorvendo calor O negativo é liberando calor Esfriando Por exemplo, a gente vai calcular a quantidade de calor Que uma pedra de gelo levou para virar a água Ela é Uma pedrinha de gelo Aí ela virou água Ela aqueceu Ou ela A pedra de gelo Ela absorveu calor E derreteu E derreteu Ou ela liberou calor Ela recebeu calor Ela recebeu calor Porque o ambiente É A temperatura maior do que o do gelo Então quem vai para o silico calor É o Ambiente Porque ela vai absorver calor Aí ela absorve calor Ela vira Água Água Aí a água Libera calor E vira Gelo Libera calor É Sim Sim Vira gelo Sim Você Pegar Meio litro d'água A temperatura ambiente 25 graus Certo? Quando você coloca no freezer Quando você coloca no freezer Quem é que vai ceder calor? Quem é que vai liberar calor? Quem é que está mais quente? Quem é que está com temperatura maior? Então A água Que está 25 graus Certo? Temperatura ambiente Quando ela colocar lá no freezer Colocar lá no freezer Ela vai começar a liberar calor para o freezer Só que o freezer tem um motor Que faz o trabalho De esfriar o ambiente lá, né? Ela fica liberando calor Ela vai liberar calor A temperatura vai diminuir muito Quando chegar no zero Ela vira gelo Porque o calor não sai de quem é Quem tem temperatura maior Para quem tem temperatura menor Certo? Sim ou não? Então o gelo Ele absorve calor Ele absorve calor Se a gente fosse calcular Daria positivo A água Ela vira gelo Ela libera calor Se a gente fosse calcular Daria negativo A gente vai descobrir o que está antes da igualdade Se está dessa forma aqui Eu estou calculando a quantidade de calor Se está dessa forma aqui Eu estou calculando o calor específico Mas Ah professor Eu preciso usar Eu posso usar essa Quando você colocar aqui Por exemplo 50 calorias Igual A 10 gramas Não sei Eu não sei quanto é A variação de temperatura Vamos dizer que você tem 30 graus Ó O 50 Aí o 30 O 10 e o 30 Eu vou passar dividindo Ó O 10 e o 30 Que eu estou dividindo Passa dividindo Fica o C Quem é o 50? É o Q Quem é o 10? É a massa Quem é o 30? Aparece a separatura Então Então N Delta T Q N Delta T Eu vou estar nisso aí Vai ser Aí eu vou estar nisso Vai ser E a farinha Certo? Não, a farinha Acho que vou tudo bagunçado Ok? Quem não anotou Na hora que eu estava escrevendo Agora você vai anotar Essa bagunçadinha aí É, eu estava anotando Na hora que eu estava Ele escrevendo Na hora que eu escrevi isso aqui Aí depois a gente começa a falar E de escrever ali Ficou tudo misturado Aí, né? Então, ó Temperatura final Temperatura inicial, ó Se T1 maior que T Se Tf maior que T I Q é positivo E eu exprimi calor O absorvido pelo corpo É o que eu já disse pra vocês Que é positivo Que é positivo Calor absorvido Se Tf é menor do que Ti Que é negativo É um calor cedido pelo corpo Liberado pelo corpo Tá? Aí, ó Vamos Acostumar aqui com a O inverso da questãozinha aqui, ó Apesar de estar resolvido Mas muitas vezes Vocês Dizem que entendeu E não entendeu Vou apagar, viu? Apagar essa bagunça aqui, né? Só com o peixe Tá com o peixe Tá com o peixe É um calor cedido pelo corpo Que aí Isso é pra vocês Quando vocês estiverem lá no ensino médio Você já vai estudar isso aí Ó Ele diz assim, ó Considere O comportamento de uma esfera de chumbo De 100 gramas de massa Então Massa 100 gramas Sabe-se que o calor específico do chumbo É 0,03 Calor específico do chumbo 0,03 Calor específico do chumbo E aí Aí Aplique a fórmula que nos dá a quantidade de calor In´s seguintes situações A esfera de chumbo A esfera de chumbo passa de 20 graus para 90 graus Então, a esfera de churro passou de temperatura inicial 20 graus para a temperatura final 90 graus. Então, ele quer a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor vai ser igual a massa 100 graus, calor específico 0,03, variação de temperatura. Você pode calcular logo aqui a variação de temperatura para buscar logo o resultado. A variação de temperatura é 90 menos 20, que dá 70 graus. Ok? Então, você bota logo o valor total, 70. Então, a quantidade de calor. Professor, esses números com vírgula, pessoal, vamos tentar fazer o mais rápido possível. Uma multiplicação de 100 por 0,03 é muito simples. Ó, um zero, ele significa que é 10, né? Então, se eu pegar o zero daqui, a vírgula, ela manda uma casa para cá, ó. O número vai ficando maior. Então, agora o número é 0,03, ó. O número vai ficando maior. Aí, o número vai ficar só o 1, né? R$3,00. R$3,00. Então, essa multiplicação aqui dá 3. Vezes 70. R$3,00. R$7,00. R$3,00. R$8,00. R$2,00. R$1,00. R$2,00. de 10 calorias. Aí, no outro item, ele diz que a temperatura do chumbo passou de 20 graus para 5. Ou seja, ele está esfriando. Quando eu fizer aqui a variação de temperatura, ó, vai dar temperatura final 5 menos a temperatura inicial 20. Isso aqui dá menos 15 graus Celsius. Aí, ó, menos 15. Então, se eu usar a equação, ó, Q bom a m, C, variação de temperatura. Qual que é a massa? 100. Qual que é o calor específico? 0,03. Qual que é a variação de temperatura? Menos 15. Menos 15. Então, o Q vai ser igual. O mesmo resultado daqui, né, ó. 100 vezes 0,03 dá 3. Vezes menos 15. Portanto, a quantidade de calor dá menos 45. Opa. Calorias. Ok? Positivo. Recebeu calor. Aumentou a temperatura, ó. Aqueceu. Negativo. liberou calor. Liberou calor. Esfriou. Lava 20. Foi pra cima. A gente já sabe o quanto é que vai ser o negócio positivo pela variação. É. E, por exemplo, tem lá uma questãozinha, é... menos... Pode deixar negativo. Pode. Não. Isso ali pode, ó. Você tem que entender o seguinte, ó. Aqui pode ficar negativo? Pode. Mas tem menos 45 calorias? Não. Negativo é só pra indicar que ele tá liberando calor. Mas a quantidade de calor. Mas a quantidade de calor é quanto? 45 calorias. O negativo indica que ele perdeu. O positivo indica que ele percebeu. Pronto. Isso. Aí, normalmente, se tivesse itens, que ele perdeu. Vai ter... vai ter... 45. Vem... 20. Aí, tudo positivo. Aí, eu encontrou... Menos aí, desiste. Eu calculei alguma coisa errada. Aí, vai querer mudar. Aí, vai dar errado, né? Mas... Mas tá certo. A resposta é 45 calorias, né? Tá? O negativo indica que ele liberou calor. É igual lá no... Igual na... 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 na cinemática que a gente viu é... velocidade... Quando a velocidade é negativa. Não lembra? Quando a velocidade é negativa é só pra indicar que ele tá no sentido oposto. Ah, não lembro. Né? Se eu digo que o sentido da trajetória é... vai de esquerda pra direita. Aí, quem tá no sentido contrário aparece negativo. Ok? Porque a variação também vai dar negativo aí. Beleza? Posso apagar isso aí? Pode. Pronto. Então, a gente, ó... O que é calor? O que é temperatura? O que é... É... Equilíbrio térmico? Né? É... As escalas termométricas... Pessoal, eu vou estudar matemática. Pessoal, vocês... O problema, né? É que quando vê uma conta de matemática na frente... aí fica feito doido, né? Pra saber o que é, o que que faz, né? Mas, ó... Vamos fazer aqui... Posso apagar, né? Tá resolvido no seu livro, viu? Mas pode anotar a notícia. Não. E aí, a gente... A gente quer que a gente... A gente vai dar uma... A gente vai dar um... Qual? Pra dar 30, 30%, 30%. Não entendeu? É assim, ó 100 não é 10 metros de 10 E cada zero Ele representa 10 Certo? Ó É porque eu não quero fazer isso, né? Como é que eu seria calcular isso aqui? Você vai perder títulos, não vai? Você vai fazer Zero, zero Três, né? Aí vem pro segundo aqui, né? Zero, zero, zero Aí vem pro terceiro Zero, zero, zero É isso? Aí você soma Zero, zero Três, zero, zero Aí tu volta Uma, duas Uma, duas Aí tu volta a vírgula aqui Né? Zero antes da vírgula Isso aqui eu não preciso escrever Zero depois da vírgula Aí pra eu não fazer isso aqui todinho Perder tempo Lembre-se o seguinte, ó 100 Zero vírgula Zero Zero, três Um zero Ele representa Dez Se eu pegar esse número E multiplicar por dez A vírgula De uma casa Ela tá assim, ó Ela pega e faz isso Então se eu já multipliquei por dez Uma vez Vai subir um zero E aí vai ficar assim, ó Dez vezes Aí zero vírgula Três Aí quando fizer por dez de novo Que o zero representa A vírgula vai pra frente de novo Aí não tem mais número aqui, ó Então você coloca só o três E aqui vai sobrar quem? Só o um Aí um vezes três É três Se tu fizer duzentos Um zero A vírgula vai andar Dois zeros A vírgula andou de novo Aí vai ficar dois vezes três Aí dá seis Certo? Porque cada zero representa Um dez Mil Dez à terceira Três casas Se você multiplicar Você vai aumentar três casas Se você dividir Você vai diminuir três casas E é isso? É... Nessa potência Você envisou a divisão Não poderia só ter formato Dois zeros Não é divisão? E mesmo assim Se fosse divisão Aqui é uma É zero vírgula Alguma coisa Você não pode cortar Você pode fazer Você pode pegar E você Ó Entenda isso aqui, ó Isso aqui, pessoal É dez Vezes dez É igual a cem Cada zero Representa um dez Um dez, ó Um zero Representa um dez Outro zero Representa outro dez E Sobrou só um Para multiplicar pelo três Só um três Certo? Porque zero vírgula zero três Aí é só Você se acostumar Com casas decimais Brincar com casas decimais Mover o vírgula Para um lado Para o outro Agora Se você não sabe fazer isso Multiplica O que é que você sabe Aliás Eu acho que sabe, né? Qual é o problema? O problema é que Pega a maquinazinha De calcular Pega o celular E faz a multiplicação E a divisão E quando chega na hora Para fazer um cálculo Não sabe Vocês tem que entender o seguinte Ah, professor Mas eu tenho isso aqui Porque eu não posso usar Você não pode usar Porque ainda hoje Provas E concursos Você não pode usar Equipamento eletrônico Então você tem que aprender A fazer o cálculo na mão E para você não perder tempo Com multiplicações Ou divisões Aí tem as coisas que você vai Acostumando a fazer Por exemplo 20 vezes 30 X Quanto é? 2 vezes 3 6 Tem quantos zeros? 600 Pronto É que tu perde tempo Tu ganha tempo O que eu sempre falo Para vocês Qualquer número Multiplicado Por 0,5 Dá quanto? Qualquer número Multiplicado Por 0,5 Dá quanto? Dá metade Do número Então se eu tiver 10 vezes 0,5 5 Se eu tiver 1000 Vezes 0,5 Tu vai perder tempo Fazendo 1000 Vezes 0,5 Vai perder tempo Fazendo isso? Não perca tempo Qualquer número Multiplicado Por 0,5 Dá metade Qualquer número Dividido Por 0,5 Dá quanto? Dá o dobro 10 dividido Por 0,5 Dá 20 Então sabe por que? 5 Pessoal Ó Ó Vou dar aula de matemática Para vocês agora Ó 0,5 Isso aqui é igual a 0,5? Sim ou não? Sim Não é? Não é? Para quem Para quem ainda não enxergou Que 1,5 Dá 0,5 Ó 1 Dividido por 2 10 0 0,5 10 dividido por 1,5 10 10 vezes 1,5 10 vezes 1 10 Dividido por 2 Qualquer Qualquer número É? 10 Repete a primeira Multiplica pelo inverso Da segunda 10 vezes 2 10 10 Dividido por 1 20 Então qualquer número Dividido por 0,5 Dá quanto? 10 O dobro 10 Então você não perde tempo Fazendo o cálculo Certo? Agora tem cálculo Que você precisa Fazer Para descobrir os valores Né? Sei lá 37 Dividido por 9 Aí você só vê Dá o quê? Dá 4 Dá 36 1 0 aqui Bota vírgula aqui 1 Aí vai dar um dízimo Né? 4,1 Mas Fazer Ok? Mas o que você puder Ganhar tempo É melhor Por exemplo Você quer fazer a prova do IEF Para sair daqui do 9 ano E fazer O ensino médio no IEF Né? Aí que tem lá Prova para tu resolver Matemática, física, química, biologia, historiografia Aí você diz assim ó Ah professor Tem gente que tem mais facilidade com cálculo Tem gente que tem mais facilidade com leitura Exatamente Beleza Só que Para você conseguir Para você conseguir alguma coisa Você tem que conhecer pelo menos o básico de todos Certo? Por exemplo Eu fiz física Na UFC Eu fiz isso aí Tô formado em física Mas aí Para passar no vertibular Eu fiz prova de português Matemática Geologia História Geografia Química Física Espanhol Espanhol Né? Então Tem tudo isso aí Todas as matérias Aí você não pode Zerar Prova, né? Tirar zero na prova Então você tem que Saber um pouco delas Aí quando Eu fiz o vestibular Tinha a segunda fase A segunda fase é Matemática Física E a redação Só isso? Só isso? Oito questões de matemática Oito questões de física E a redação Mas eu vou fazer o físico É só o cálculo físico Não é mais cálculo? Se eu não for ver isso Para escrever Passa não, viu? Então hoje é o Enem Por que eu estou falando isso? Porque vocês já vão Entrar no ensino médio Você diz Ah, professora Está muito distante Ah, não, viu? Três aninhos Você termina o ensino médio Aí está lá Largado Ou você vai trabalhar Atrás de 18 anos Ou se você Pode continuar Seus estudos Ou Os dois Os dois Eu trabalhava amanhã Em parque Estudava à noite Perfeito Meu filho, quem não é rico Tem que ir A parte tem que ser, mano Vocês vão chegar lá Agora o problema de só trabalhar E não estudar É que as pessoas Às vezes querem Um salário alto Mas você não tem qualificação Para aquele salário Então o salário é baixo Salário é a sua altura, né? Tipo, eu vou estar mais Eu vou estar mais Na ideia de Eu vou estar mais A ver Eu vou estar mais Com o salário No salário Não, por favor Não, por favor Não, por favor Eu não vou ter esse tipo de salário Que se eu não quero Não, por favor Não, por favor Olha, pessoas, princípio da troca de calor. Bem simples o princípio, vocês já conhecem o princípio, pessoas já sabem que é assim. Peguei dentro de uma caixa, uma caixa de isopor, por exemplo, isolada do meio ambiente, coloquei duas substâncias, a substância B, sendo que a temperatura do A é maior do que a temperatura do B, temperatura do A maior do que a temperatura do B, quem vai passar calor para quem? O B vai passar para o B. Temperatura do A maior para a temperatura do B. Quem passa calor é quem tem temperatura maior. Então, o A vai passar calor para o B. E todo o calor que o A passar, o B vai absorver. É por isso que é. Na prova tinha lá corpos de tamanhos diferentes, um maior que o outro, se eles estão em equilíbrio térmico, o que é que acontece? Aí começa a falar. O corpo de maior para o B. Equilíbrio térmico com a mesma temperatura. Não há passagem de calor. Temperaturas iguais. Hã? Não tem nada a ver com o tamanho do corpo. Você desse tamanho, se eu pegar uma esfera de bicicleta e botar no fogo e botar na sua mão, você vai queimar a esfera? Vai? Não vai. Quem vai passar calor para você é a esfera, que ela está no fogo, que ela está com maior temperatura. Não tem nada a ver com a sua massa, certo? Então, calor, quem tem maior temperatura. Então, ó, todo... Isso aqui, pessoal, é somatório. Simbolzinho matemático. Toda quantidade de calor, toda quantidade de calor que o A passar, quem passa tem o quê? Negativo, né? Quem libera, é igual ao somatório de toda quantidade de calor de quem recebe. Toda quantidade de calor quem libera, o outro lá recebe. Hã? Que nem aquilo que o seu formou 45 calorias. Não é negativo, mas... Eu vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pera aí, ó. Isso aqui, ó. É um símbolo matemático que simboliza somatório. Aqui, ó. Aqui eu não tenho dois? Se eu tiver três copos, um, dois, três. A quantidade de calor um, mais a quantidade de calor dois, mais a quantidade de calor três, eu posso fazer assim, ó. O somatório de todos os tês, de um em um, com a quantidade de um, mais a quantidade de dois, mais a quantidade de três. Ok? Então isso aqui é o somatório de todos os tês. Então aqui é o somatório. Tá? Somatório de toda quantidade de calor. Pronto. Aí, como esse ambiente é fechado, ó. A gente diz que o somatório de todos os tê-los. A gente diz que o somatório... 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 A quantidade de calor A... Menos o somatório da quantidade de calor B... Isso é igual a sério. O que é que quer dizer isso aí? Que todo calor que sai desse corpuzinho lá E entra nesse corpuzinho, esse corpuzinho vem absorver E nenhuma quantidade de calor está sendo liberado Isso aqui é isolado É uma caixa de isopor, um calorímetro, um recipiente É como se fosse a garrafa de café Se fosse uma garrafa térmica Uma garrafa térmica, eu pegar café quente, preto gelado e jogar dentro dela Fechar, vai ter troca de calor entre o café e o leite E ela está isolada do meio ambiente Então todo calor que o café liberar, o leite vai absorver Professor, como é que a gente faz isso? Eu vou botar um exemplo para vocês, para vocês verem como é que ele faz Então ó, aqui ó, fica assim ó, a quantidade de calor recebido Mais a quantidade de calor cedido Isso é igual a zero A gente vai ter substâncias diferentes, misturadas em um mesmo ambiente Uma vai ceder calor, a outra vai receber Aí vocês continuam sem prestar atenção e quando chegar na hora da prova não conseguem fazer nada A pessoa vai ter isso, com certeza Já é da próxima, passando a semana na outra Ah, mas é porque eu já estou com sete no primeiro, oito no segundo Aí fica com um dois no terceiro, um dois no quarto Aí não chega a vinte e quatro Aí é recalação Então vinte e três, nove Pronto, vamos lá A questãozinha aí, um exemplo Um exemplo para a gente resolver Agora Vai ó Um calorímetro ideal Em um calorímetro ideal Vou escrever aqui, vai Em um calorímetro ideal E Real Foi colocado 49 gramas De água A uma Temperatura Temperatura De vinte graus Mas será que você já não E um bloco de vinte e cinco gramas Um bloco de vinte e cinco gramas De um material qualquer A A Sem grau certo Qual A temperatura A Fiona Éر Final Mitarbeiter Dimento Água Vinte e cinco gramas Mais Floco Armando Calor específico da água Calor específico da água 1,0 calorias, grama, grau Celsius Calor específico do bloco 0,04 calorias, grama, grau Celsius Calor específico da água Calor específico do bloco Calor específico da água Calor específico da água A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, depois da prova da CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu vou chamar isso de TE, que é a temperatura de equilíbrio. Certo? Ok aí? Então pergunta aqui. Olha, pergunta, João Muitos, Rodrigues. Por que o bloco gosta de temperatura? Hã? Gostar mais quente. Não é 100 graus, certo? A temperatura do bloco. A água está vinte. E a água está vinte. Ok? Pronto. Então o que é que diz o princípio da troca de calor? Diz que a quantidade de calor cedido, né? Está aqui, pode ter recebido, foi primeiro? Não. Vamos para receber. A quantidade de calor recebido, mais a quantidade de calor cedido, Isso é igual a zero. Certo? Mas o que é a quantidade de calor? Quantidade de calor, pessoal, é a massa vezes o calor específico, Vez a variação de temperatura. Não é a diferença de calor, viu? Que a quantidade de calor não é massa, calor específico, variação de temperatura? Quem é que vai receber calor? Ah, pronto. Então aqui é a água, aqui é o bloco, isso é igual a zero. Então vamos lá. A massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, Mais a massa do bloco, vezes o calor específico do bloco, vezes a variação de temperatura do bloco, Isso é igual a zero. A física já foi embora, porque você já viu que misturou os dois, Quem transfere calor é o que está com maior temperatura, Então é um bloco para a água. Agora é só matemática. Qualquer a massa da água, 49 gramas, certo? Então, 49 gramas. Calor específico da água, sim. Variação de temperatura da água, sim. Temperatura final, que eu não sei quanto é, Que é a temperatura de equilíbrio, certo? Temperatura de equilíbrio, Menos a temperatura inicial da água, que é 20. Ok? Mas depois eu sei se for perguntando, né pessoal? Mais a massa do bloco, 25 gramas, Vezes o calor específico do bloco, 0,04, Vezes a variação de temperatura do bloco. Quanto é a temperatura final do bloco? Não sei. É o TE ali, ó. A temperatura de equilíbrio. Menos. Quanto é a temperatura inicial do bloco? 100. 100. Tudo isso, Igual a zero. Ok? Ok? 49 vezes 1. 49. Tá 49. Vou repetir isso aqui, ó. Que é Menos 20. Eu não sei. Não dá pra fazer cálculo, né? Mas. 25 vezes 0,04. Tá claro? Se fosse 4 vezes 25, estaria... 100. 100, né? Mas só aqui, ó. Se for 4, ó. 1,2. Então vai ser... 4 aqui. 1,2, ó. 0,25, né? 0,25 vezes 4 vai dar... I. Ok? I. Vezes... 3, né? Mas por que ficou... Menos 100, igual a zero. Por que eu disse que foi o 1? Não entendi essa parte. Essa é a modificação aqui, ó. 25 vezes 4. 4 vezes 5, 20, mais 2. 4 vezes 2, 8. 2, 10. 100. Quantas caras decimais? 1, 2. 1, 2. Tá quanto? 1. Entendi. Entendi. 4, 5, 6, 7, 8. Agora, ó. O que acontece aqui? Vocês que são ruim em matemática? Quem tá fora do parênteses tem que multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses, né? Então, o 49 multiplica o TE. O 49 multiplica o 20. O 1 multiplica o TE. O 1 multiplica o 100. Então, isso aqui vai ficar. 49 TE menos 49 vezes 2. Dá 90 aí. 98. Do zero, 980. Mais 1 vezes TE. TE. Mais por menos da pênis. 1 vezes 100. 100. 100. 100 igual a zero. Ok aí? Ok aí? Aí agora. Dá quanto? Como é que eu faço? Esse. Com esse. Hã? Seu não. E esse. Com esse. Quarenta e nove T mais. Aqui é quanto? Um. Quanto é quarenta e nove mais um? Cinquenta T é. Igual a quanto? Ó. Menos aqui. Mais menos. Aí fica menos novecentos e oitenta. Menos. Cem. Repete o sinal e. Soma. Menos. Mil e oitenta. Seu ou não? Ok? Isso é igual a zero. Agora posso. Porque só tem número para o lado, né? Vai ficar assim, ó. Cinquenta T é. Igual a mil. E oitenta, né? Tá negativo. Passa positivo. Então a temperatura de equilíbrio é. Mil e oitenta dividido por. Cinquenta. Passa o zero por esse zero por isso. Cento e oito. Dividido por cinco. O um é menor, então dez, né? Dez dividido por cinco. Dois. Duas vezes cinco, dez. Dez menos dez, zero. Baixa o? Oito. Oito dividido por cinco dá um. Uma vezes cinco dá cinco. Oito menos cinco. Três. O três é menor do que o zero. Menor do que o cinco, eu boto o zero. Boto a vírgula. Trinta dividido por cinco dá seis. Seis vezes cinco, trinta. Trinta menos trinta. Zero. Então a temperatura final da água mais o bloco dá 21,6 graus Celsius. Ok? Mas só porque é o nosso na letra? Imagina que isso aí é X, é Y, é W, é a letra do teu nome. Então que tu saiba que ela é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. A temperatura que vai ficar a água e o bloco. Aí, pessoal, a gente diz assim, professor, que isso acontece se a gente tivesse um laboratório. Se a gente tivesse um laboratório. E... Tivesse condição de pegar um blocozinho e botar 25 gramas dele. Se ele levar a temperatura até 100 graus. Pegar a água. Botar dentro do calorímetro. A gente ia medir a temperatura. Ia deixar no equilíbrio. Dá mais ou menos isso. É porque tem os peitos, né? Por exemplo, eu vou pegar um material tirado aqui, pra botar no calorímetro. Essa passagem daqui pra cá, ele já perdeu calor, né? Aí, tem a questão das medidas, tem que mais dar aproximadamente isso. Aproximadamente isso. A gente faz isso no laboratório, na UFC, a gente pega material e tudo. Mas, mesmo assim, você coloca a turma com 30 pessoas, equipes de 3, dá 10 valores diferentes. Mas dá aproximado. 21,4, 21,6, 21,8, né? Mas, pra gente fazer o cálculo e expressar matematicamente, é dessa forma aqui. Ok? Ah, professor, isso aí nem tem no nosso livro. Tem não, mas isso aí é a mesma matéria. É a quantidade de calor. MC, delta, tem. Não tem nada diferente. A única coisa que a gente misturou, duas semestâncias em um recipiente só. Próxima aula. A gente resolve o exercício de escalas. Vou fazer só exercício de matemática, ok? Você não consegue fazer um calco. A gente resolve o exercício dessas aí. Exercício calculando calor específico. Calculando a quantidade de calor. Calculando as temperaturas do Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Pronto. Aí o resto é teoria. Teoria você lê e interpretar. A prova é o partido dos outros, né? Não sei o que é a experiência da última prova, hein? Pois é, deixa eu passar aqui. Já tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.